E aí, gurias e guris, vamos hoje fazer um frango assado na panela de pressão, pronto em 15 minutos. Bora lá comigo para a receita? No total, vamos usar duas cebolas grandes, cortadas em rodelas, ou quatro pequenas, cortadas em rodelas média, né, tamanho médio, né, então pequeno assim. Faço uma caminha no fundo da panela de pressão com metade da minha cebola. Coloco o frango cortado, uma camada, depois outra camada da cebola e temperos a gosto, sal, pimenta, o que vocês desejarem. Depois da segunda camada da cebola, coloco a outra camada do frango e mais um pouquinho de sal, né, temperos a gosto. Só cuidado para não temperar demais. Assim que pegar pressão, diminuo o fogo e deixo 15 minutos. E aí está o resultado. Finalizo com uma cebolinha e bora correr para o abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa receita rápida, fácil de hoje. Um beijo no coração de todos. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam e compartilhem. Tchau!